Música 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 O que foi? Desculpem. Música 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 Vai ne? Vai mums šis lietus nozīmē, ka sportiskā diena ir beigusies vai ne? Es domāju, ka mēs parādīsim, ka mēs nevaidāmies no lietus, bet ja kāds vēlas lietus mēkalīti, tāda... Música 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 Um pouco mais, um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais, um pouco mais. Um pouco mais, não é? Um pouco mais, só um bom. Vem pando na tua casa 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 Música 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 Page one e ele sempre vai agarrar A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se inscreva no canal, no canal, ative o sininho, se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? já então membriva ают ja os mas tudo isso que eu não sei fazer, não sei porque eu tenho que olhar para mim, não sei não... mas tem que olhar para mim, não sei, mas não sei, mas eu vou olhar para mim, não sei, não sei... Mas você não vai fazer, mas não vai se ver, mas não vai ter. Música 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 E essa é a estrope na plaia. A CIDADE NO BRASIL Mēs iebraucam autovostā. Vienkārši iebrauc autovostā. Es esmu autopusā. Vienkārši iebraucam autovostā. 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 O que é isso?